Moni, é verdade que vazou uma concept art de Jill Valentine em Resident Evil 9? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e gente, onde eu tô gravando aqui, tá dando muito eco ainda. Como vocês já sabem, ou se você não sabe, você tá sabendo agora. Eu me mudei de casa, então esse novo estúdio, ele ainda é um pouco estranho pra mim. Eu ainda tô ajeitando ele, então é tudo bem provisório. O cenário aqui é provisório, é tudo bem no jeitinho, tá? É tudo na gambiarra. Peço desculpas pela qualidade desse vídeo, peço desculpas pela qualidade do áudio. Mas eu acho que o importante aqui é trazer o conteúdo pra vocês. Então ó, já se inscreve no canal se você não for inscrito. Por favor, deixa o like e compartilhe com os seus amigos a respeito dessa notícia que eu sei que muito lhes interessa. Então é isso! Vazou uma concept art de Jill Valentine em Resident Evil 9. Tem uma galera já fazendo vídeo sobre isso, divulgando nas redes sociais, né? Funcionou o clickbait? Funcionou? Deu certo? Deu certo? Ficou bom? Ficou bom? Ficou? Ficou? Aí tá bom. Porque não é verdade. É mentira. Essa imagem que tá circulando nas redes sociais é mentira. É uma montagem. E a gente vai esclarecer tudo bem certinho aqui pra vocês nesse vídeo. Eu vou até tentar não demorar muito, gente. Porque, como eu disse pra vocês, aqui tá tudo meio no improviso. Então eu mesma tô ficando nervosa com esse eco que tá dando aqui. Bom, vocês provavelmente viram alguns vídeos e alguns tweets também nas redes sociais mostrando essa imagem aqui, que tá dizendo o seguinte aqui, ó. Jill Valentine, arte conceitual descartada. Jill soldada, né? Da Conexões, né? E aí o símbolo ali da The Connections. E aí a Jill aqui de boina, né? E tal. E cabelo amarrado, né? Comprido. Ela aqui com uma roupa preta. No estilo do Chris, né? Do Resident Evil Village também. Teve também essa artwork que teria vazado, né? Essa arte conceitual da Jill. Como vocês podem ver, tem até o menuzinho, ó. Do jogo aqui do lado, ó. Pra você mudar a arte, dar zoom, tá vendo? E aí aparece. Depois que Jill supera seus traumas, ela finalmente retorna à ação contra as armas biológicas. Ela está no comando de uma missão para resgatar uma criança de um vilarejo amaldiçoado. Para fazer isso, ela cria um grupo chamado Operação Águia. Operation Eagle. Beleza? Então, essas foram as tais artes conceituais que vazaram, né? Então, é tudo mentira. E agora eu vou dar uma pistolada. Então, assim, se você não gosta de me ver pistolando e tudo mais, dá uma pausa aí de alguns segundos, tá bom? Mas eu não sei o que tem na cabeça de alguém fazer uma montagem com uma fanart, que daqui a pouco eu vou provar que é uma fanart, como se fosse uma coisa verdadeira. Fazer um vídeo falando sobre isso. Isso já é o cúmulo. Gente, pelo amor de Deus. Você raipar rumor do 4chan é uma coisa. Você raipar teoria é outra. Raipar falso vazamento é outra. Porque você, às vezes, não sabe o que é real e o que não é. Só que aqui, alguém deliberadamente fez um vídeo. A pessoa criou a montagem. Muito provavelmente, supostamente, né? Para me livrar de qualquer processo. A pessoa criou uma montagem com uma fanart para iludir as pessoas e ganhar visualização, sendo que é uma mentira. Tá. Estou mais calma agora. Vocês podem ver pelo meu semblante. Se você tinha mutado o vídeo, pode desmutar. Plena por fora, mas por dentro, eu ainda estou gritando. Acontece que essas imagens que vocês viram da Jill, que eu acabei de mostrar para vocês, são umas fanartes de um artista argentino chamado The Sant'Arti, que é o Twitter dele. Essas artes foram feitas por ele em 2021, logo depois do Village, para imaginar como seria a Jill nesse contexto atual da BSAA, nesse contexto atual do Esquadrão do Chris e tudo mais. Ou seja, não tem nenhuma relação. Nenhuma relação com Resident Evil 9. Nenhuma relação com a Capcom. Tá bom? Nenhuma. Zero. Inclusive, o próprio artista se pronunciou sobre isso. Mas antes, a gente vai ver as artes dele originais aqui. Essa é uma das artes originais do The Sant'Arti. E ele fez uma Jill baseada em como seria hoje a Jill com o rosto da Inês, que é aquela primeira modelo da Jill da época do Resident Evil 1, de 1996. Então, ele pegou os traços da Inês e tentou reimaginar a Jill mais velha. E a segunda imagem, que na verdade pegaram essa Jill, dessa imagem que vocês estão vendo aqui, colocaram num contexto totalmente diferente, quando na verdade ele imaginou como se fosse um diálogo entre a Jill, o Chris e o Pierce, se o Pierce estivesse vivo. E aí ela ainda fala assim, vamos ô amantes, a Tundra está esperando por nós. A Tundra é um dos membros da equipe do Chris no Resident Evil Village, naquela operação que ele está fazendo no Resident Evil Village. E aí o Chris responde, Pierce, não me chame de capitão, já faz 10 anos. E aí o Pierce fala, ah, desculpa capitão, sabe? Então, tem até a arte ali, o logo na arte, o logo do artista ali, no canto esquerdo superior, pra mostrar que realmente é só uma fanart. É uma reimaginação ainda brincando se o Pierce estivesse vivo. O Pierce, que morreu em Resident Evil 6, em 2013. Bom, aqui a gente tem o tweet original dele, e a data tá aqui embaixo, ó. 29 de novembro de 2021, meia-noite e 54, ele postou. A atualização da minha arte conceitual da Jill, sendo membro do esquadrão Houndwolf. Não tem muito progresso, foi colocado, tipo, coloquei mais atributos da Inês nela, né? Então, ele tentou ir mais pra uma Jill mais raiz, e ele tentou colocar mais atributos da Inês, que é a atriz da Jill nas cenas live action do Resident Evil, de 1996. Essa imagem que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu peguei lá nos replies, né, do The Sante Art, porque nesse vídeo, eu não sei quem é o dono do vídeo, mas saiba que você é extremamente desonesto, supostamente desonesto pra eu fugir do processo, tá? Você é supostamente desonesto se você fez aquelas montagens das concept arts, tá? E aí ele colocou, ele falou, olha, tem pessoas usando a minha imagem, as imagens que eu fiz, as minhas artes, pra espalhar como se fosse concept art da Jill no Resident Evil 9. Tanto que tá aqui na imagem, ó, o título, ó. Concept art de Resident Evil 9 vazou. Jill Valentine em um vilarejo, plot similar ao de Resident Evil 4, E aí ele escreve no vídeo, a onda de vazamentos começou, pessoal, Resident Evil 9 está perto de ser anunciado. E aí uma pessoa desavisada, não sabia que era montagem, não sabia que era alguém, algum imbecil, que resolveu, desculpa, gente, desculpa, um suposto imbecil que fez essas montagens pra iludir a galera, pegou e divulgou essas imagens como se elas realmente fossem concept artes vazadas de Resident Evil 9. E aí ele até colocou, tem uma expressão em inglês que é Take it with a grain of salt. Então, tipo assim, ó, tome isso com um pé atrás, né? Então, é por isso que eu tô falando dessa expressão, por causa da resposta que o FED, né, que é o The Sante Art, deu aqui pra essa pessoa que divulgou essas concept artes, né, essas artes dele como se fossem concept artes do 9. E ele disse o seguinte, Infelizmente, você vai precisar de muito sal nisso, porque essa arte que você vê à direita é minha. Eu fiz quando o Vila de saiu. Nesse ponto, não me importo se repassar em minha imagem sem crédito, mas usá-la pra gerar falsas expectativas me parece muito miserável. miserável. Olha, Fede, você falou tudo, você hablou, você hablou mesmo, entendeu? Você falou o que muita gente tem vontade de falar e não tem, às vezes, a coragem de falar, porque sabe que vai perder público. Muito obrigada por isso, Fede, muito obrigada por isso. Bom, esclarecido tudo isso, beleza, gente. Eu falei no meu último vídeo sobre rumores, daquele dos 5 jogos em desenvolvimento, supostamente, que o Dusky Golem teria falado. Gente, não precisa ser um gênio pra saber que Resident Evil 9 já tá em desenvolvimento. A gente não sabe quando ele vem, mas ele já tá em desenvolvimento. Só que tudo que vocês estão vendo, saindo por aí, é tudo rumor, é tudo fofoquinha. Rumor é isso, gente, ele é fofoca, tá bom? Então, calma, por favor, calma. Eu tenho certeza, ou pelo menos, eu tenho supostamente certeza, não, brincadeira, agora falando um pouco mais calma, mas eu tenho, eu vou dizer que eu tenho 99% de certeza que a protagonista de Resident Evil 9 vai ser a Jill. Porque eu acho que o Resident Evil, o Ilha da Morte, essa animação, não saiu por acaso. Eu acho que eles viram que a galera tava pedindo pra Jill voltar, e aí eles colocaram ela nessa animação pra poder trazer ela de volta na franquia. Gente, a última fala do filme é bem-vinda de volta, Jill. As coisas não são por acaso, gente. Com certeza os caras lá na Capcom sabem que a galera quer a Jill de volta. Então, assim, eu tenho 99% de certeza, mas aquele 1% de incerteza de que a Jill vai ser a protagonista do Resident Evil 9. Mas essas artes não são verdadeiras. E aí toda vez que eu falo de rumor aqui e eu desminto um rumor, as pessoas brigam comigo, falando assim, pô, você não deixa nem a gente sonhar. Gente, sonha. Sonha à vontade, tá? Sonha à vontade. Mas eu tô fazendo o meu trabalho, tá? de desmentir as mentiras, porque isso aqui é mentira, tá bom? Então, é só isso. Você quer sonhar que essa concept art é real? Sonha, não tem problema. Talvez em algum multiverso seja. Talvez em algum multiverso o The Sunte seja um funcionário da Capcom. E essas sejam concept artes mesmo da Jill. Mas nesse universo que a gente vive, não é, tá bom? Não briguem comigo. Vocês têm que brigar com quem tá mentindo pra vocês. Ai, Moni, mas deixa a gente sonhar. Sonha, mas sonha com coisa real. Aqui é gente pegando uma imagem de um artista, não tá nem dando os créditos pra iludir pessoas e ganhar dinheiro com isso. Sabe? Olha, isso realmente me revolta, sabe? Uma conversa que eu tava tendo, inclusive com o Demartini, esses dias é sobre isso também, porque ele é da mesma turma que eu que detesto esse tipo de coisa, só que ele já desistiu. E eu tô a um passo também de desistir, porque a princípio o que as pessoas gostam mesmo é de serem enganadas, de serem ludibriadas, de ficar sonhando com o que não é verdade. Então, eu lavo as minhas mãos, gente. De verdade. É decepcionante e é realmente miserável ver alguém pegando esse tipo de arte de uma pessoa que tá fazendo ali porque gosta, porque acha legal, sabe? Contribuindo pra comunidade com o fanart. Ai a pessoa vai lá, faz uma montagem e coloca como concept art vazada de Resident Evil 9. Põe num vídeo pra tirar dinheiro das outras pessoas com o trabalho do outro. mas se você aprova isso, realmente, eu lavo minhas mãos porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Bom, comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou dessas artes. Se você já tinha visto essas artes circulando por aí na internet, me conta tudo aqui nos comentários. Não esquece do like. E galera, mais uma vez, mil desculpas aí por todo esse improviso. Inclusive, logo logo teremos aqui um diário de mudanças nesse setup. Aí a gente vai ter vlog do setup também e tudo mais. E se você gosta do trabalho que eu faço e você quer ajudar pra que a gente tenha o nosso novo QG Database 2024, não esqueça que você pode se tornar membro aqui do nosso canal clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo do player. se não tiver o botãozinho, tem o link na descrição também. Você pode nos apoiar a partir de R$2,99 por mês que por semana daria, sei lá, R$0,79. Algo assim, que eu sou de humanas. No ano, é R$35,88 que você vai dispor pra apoiar o Resident Evil Database durante 365 dias. No caso de 2024, que é um ano bissexto, 366. Então, fiquem ligados aqui que a gente vai ter muitas mudanças, muitas novidades em breve neste canal e no nosso cenário também. E ajuda, né, gente? Porque, assim, desmentir fake news não dá audiência. O que dá audiência é você criar fake news ou você propagar as fake news. esse vídeo aqui não vai chegar nem em 10 mil views. Mas tem uma galera aí que fala zero informações de Resident Evil 9 e bate 100 mil, 150 mil. Então, é isso, né? Eu não tenho patrocinador, não tenho views. Eu espero que eu tenha o povo. Então, me ajude sendo membro deste canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Sem nem do que eu tô rindo. Deve ser de desespero. Deve ser. Deve ser.